Eu não acredito, eu tô no canal do Pedro Música nova Composição Cali Product, uma mais uma nossa É, é mais uma nossa bebê Cheguei na balada, bebei uma bebezinha Ela só curte modão, mas tava na baladinha Do nada o seu ex começou a ligar Ela tinha o modão, no toque do celular Cheguei na balada, bebei uma bebezinha Ela só curte modão, mas tava na baladinha Do nada o seu ex começou a ligar Ela tinha o modão, no toque do celular Chuva no celular Eu e ela no meu quarto só botando conversão Boto compressão, boto compressão Ela perde a noite toda a vida Boto compressão, sobe compressão Boto compressão, hoje eu quero a noite toda a vida Boto compressão Tá pra tocar no paredão É a vibe Compartilha pra geral Que a saquinha é nossa bebê Chama aí, chama aí, chama aí, chama aí Cheguei na balada, bebei uma bebezinha Ela só curte modão, mas tava na baladinha Do nada o seu ex começou a ligar Ela tinha o modão, no toque do celular Cheguei na balada, bebei uma bebezinha Ela só curte modão, mas tava na baladinha Do nada o seu ex começou a ligar Ela tinha o modão, no toque do celular Cheguei na balada, bebei uma bebezinha Eu e ela no meu quarto só botando conversão Boto compressão, boto compressão Boto compressão Boto compressão Boto compressão Lá pede a noite toda a vida Boto compressão Só com compressão Boto compressão Hoje eu quero a noite toda a vida Boto compressão Que delícia É a vibe O crescimento, espaço, fitness Tem que ter um roteiramento Amazon, gelo, estúdio, car Lanche do Trindade Acabasse o lanche Vê se toma cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Já tá tá pegando fogo É desvio, não é amor Põe sua mão na parede Deixa o bonde penetrar Vem na minha direção Tu sabe que eu vou colocar Tu já sabe a intenção Relaxa no natural Sucessada, sucessada Sossega em cima do grau 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 Bota no Zulinho do VT Oê! Oê! O pra cima é da Mazzangelo Bora Jota! Batei Lê Luiz Localizado no São Jorge Vamos Jota! Oê! Estúdio Scar Bora calar com o Bajô Oê! O beloàng Eu quero pôr É ser certeiro, hoje eu quero mudar tudo Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesquinho, é amor Pois vagou na parede, deixa o bonde bem retar Vem na minha direção, tu sabe que eu vou colocar Tu já sabe a intenção, relaxado natural Sucessada, sucessada, foda-a banha Sucessada, sucessada, se segue em cima do pau Sucessada, sucessada, se segue em cima do grau Sucessada, sucessada, se segue em cima do grau Sucessada, sucessada, sucessada Calma, vem, defaca, relaxa com você Fiquei com essa novinha, muito louca e emocionada Eu sei ela lá pra cada vez, apaixonada Fui falar que amo e pra confiar em mim E depois de algumas horas, ela só falava assim Calma, vem, defaca, relaxa com você Bota, bota quando eu pedir Basta, bota, bota quando eu pedir Basta, bota quando eu manda Fiquei com essa novinha, muito louca, emocionada Levei ela lá pra casa, apaixonada Fui falar que amo e pra confiar em mim Depois de algumas horas ela só falava assim Fiquei com essa novinha, muito louca, emocionada Levei ela lá pra casa, apaixonada Fui falar que amo e pra confiar em mim Depois de algumas horas Calma, vai devagar Relaxa que eu consenta Guarda, manda, manda, manda o tweet Bastira quando eu manda Calma, vai devagar Relaxa que eu consenta Guarda, manda, manda, manda o tweet Bastira quando eu manda Calma, vai devagar Relaxa que eu consenta Guarda, manda, manda, manda o tweet Bastira quando eu manda Calma, vai devagar É a vibe aí Quando, quando, quando eu pedi Mas sempre eu mandei uma É, confunda não É a vibe É, aí capitão Chega ali a luz Chega aí Tama de vermelha É verdade no lançamento da vibe Chama assim, vai Tama de vermelha Vou passar na frente do bonde Jogando Camila O Insta manda foda Na frente do espelho O Espírito do topo O local ainda me mandando um beijo Eu tô de R&D, tô com o tempo e tá morto Essas partes me amam, esses pra mim achar fora Esse rola, esse presidente que eu casando Essa poxa, minha cara, não deixa gastar sorte A minha cara de trânsito, eu deixo apaixonado As cartas do Morubi e as do Aná Esses picos sujos querendo que eu caia Desce por canas, whisky com gelo de coca Porto pro Insta, só pra espantar invejoso Deixa os menor roncar, já que nós tamo com dor O Deco da Labe com cinco bandidas Só pra tacar os olhos Desce por canas, whisky com gelo de coca Porto pro Insta, só pra espantar invejoso Deixa os menor roncar, já que nós tamo com dor O Deco da Labe com cinco bandidas Só pra tacar os olhos Desce minha vez Amante, baby Vou passar na frente e no bode Jogando o cabelo No Insta, manda a fonte Na frente e no espelho Whisky gelo no copo Louca, nem tá me mandando um beijo Bota no palindão que fica gostosinho Galão do John Ai, frisca! Bateria do Luiz Focalizado no sonjante Amazongelo, bora joga Portão da bebida Eu tô de pé, bebendo, contribuindo a moda Essas partes me amam, esses bode a chapota Esse romex, presidente com casada Essa parte macana, não deixa a gata só A minha cara de talha deixa apaixonada As gotas do Moro e as do Arnal Esses picos sujos querem do que eu caio Sempre guiando por toda madrugada Desce por canas, whisky com gelo de coca Porto pro Insta, só pra espantar invejoso Deixa os menor roncar, já que nós tamo com dor O Deco da Labe com cinco bandidas Só pra tacar os olhos Desce por canas, whisky com gelo de coca Porto pro Insta, só pra espantar invejoso Deixa os menor roncar, já que nós tamo com dor O Deco da Labe com cinco bandidas Só pra tacar os olhos Desce minha atriz Lama de bebê Passa na frente no bonde Jogando cabelo O Insta manda foto Na frente do espelho Whisky gelo no copo Louca linda me mandando um beijo Lama de bebê Passa na frente do bonde Jogando cabelo O Insta Na frente do espelho Whisky gelo no copo Louca linda me mandando um beijo Repertório mais atualizado no norte do Brasil Louca linda me mandando um beijo Atualiza e foda É uma série ou capitão Simplesmente ela é muito gata Totalmente e toda turbinada Inocente ela não tem nada Sai da área dos boys Vamos embora! Oi! Simplesmente ela é muito gata Totalmente e toda turbinada O De Inocente ela não tem nada Sai da área dos boys Passa e volta e consquebrada Então confessa pra si mesmo Que tu gosta de malanda Tô observando Com você me jogando E a cinturinha ela vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vem, 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 vem Então confessa pra si mesmo Que tu gosta de malanda Eu tô observando Com você me jogando E a cinturinha ela vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vem, 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 vem Vem, vem, vem Simplesmente, ela é muito gata Totalmente, e toda turbinada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boys, vai se envolve Vamos embora! Simplesmente, ela é muito gata Totalmente, e toda Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boys, vai se envolve Vamos embora! Então confessa pra si mesmo que Tu gosta de malandro, eu tô observando Ou você vem jogando minha cinturinha Ela vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem, vem, vem quebrando Vem, vem, vem Então confessa pra si mesmo que Tu gosta de malandro, eu tô bom de semana Ou você vem jogando E a cinturinha, ela vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem, vem, vem quebrando Vem, vem, vem quebrando Bota no parede não que você é gostosinha É da pegada do verme Eu quero saber sua intenção O que tu quer com o meu coração Não vem pra mim com malandragem Só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Se quer só a verdade nós tamo por cá Não há nada que é ninguém se ilude Comigo pra perto só esconde aí Tu quer amor, ô putainha Vai me levar, sério, eu só quero estar Tu quer amor, ô putainha Vai me levar, sério, eu quero só a sardinha Só só, só só, só sardinha Só só, só só, só sardinha Só só, só sardinha Só só, só sardinha Vai, oferecimento Estúdio K O melhor do Brasil Lanche tua casa, lanche tua trindade Eu quero saber tua intenção E aí amor, fala pra mim por favor Não vem pra mim com malandragem Só tô querendo a verdade Não fala eu te amo se não quer amar Se quer só a verdade nós tamo por cá Não há nada que é ninguém se ilude Comigo pra perto só esconde aí Tu quer amor, ô putainha Vai me levar, sério, uuuh Tu quer amor, ô putainha Vai me levar, sério, eu quero só a sardinha Só só, só só, só sardinha Só só, só só, só sardinha Só só, só sardinha Só só, só sardinha Vai, manda pra tocar o paledão Eu tô no Boteco VIP Oferecimento canal do Pedra O maior do Brasil Tamo junto Estúdio K Cai na produção Malvada na cama, ela sempre quer mesmo Bala no copo, tem medo, é maneiro Sussurra, meu bug, isso mexe movendo Se dura de bola na onda, não vale Ela vem remolando e acaba comigo Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido Você tá por cima da maca, valida, te olhando De conta, cara, me safou da coxinha Capela, vem ser como aí, deixa a mão no teu cu Se eu vou manjar Tá por cima, tá na maca, valida, te olhando De conta, cara, me tapa, tá puxando Capela, vem ser como aí, deixa a mão no teu cu Se eu me perfeite, não para, minha ranha é gostoso Não para, me senta de novo Não para, não para, não para Prefeite, não para, minha ranha é gostoso Não para, me senta de novo Prepara, prepara Cadê a galera do Flamengo? Cadê a galera do Pascal? Vai, 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 vai Rapaziada, Amazônia, vai Malvada na cama, ela sempre quietinha Zumbala no copo, tem bem, tem maneiro Sussurra, meu foguíço, mexe com o preto Pintura de bola na onda, não vale Ela vem remolando e acaba comigo Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido Você tá por cima da maca, valida, te olhando De conta, cara, me safou da coxinha Não para, não para Não para, não para Não para, não para, não para É a vibe É, bebê Aí, capitão Tô chegando minha luvinha Eu sou novinha, ela é louca Que é poder com a minha vida A Maria, o Siló, que é da Copa de Bahia Cida, ela vem por cima Bamba, que maravilha Cida, sabadinha Eu sou novinha, ela é louca Que é poder com a minha vida A Maria, o Siló, que é da Copa de Bahia Cida, ela vem por cima Bamba, que maravilha Vai jogando sabadinha Cida, sabadinha Eu sou dentro Eu sou cara de quem vai poder me gritar Que seu olhar é um caminho sem saída O seu corpo é um caminho sem saída Eu sou dentro Eu sou cara de quem vai poder me gritar Que seu olhar é um caminho sem saída O seu povo é um banho, eu sei se a vida Eu só entro Uma sombra divisora, vibe E a Lúvia, Marcelinho, é o capitão Sou Lúvia, ela é louca, quer poder com a minha vida A Maria Luciana, quer dar copo de barriga Ela vem por cima, que maravilha Eu sou Lúvia, ela é louca, quer poder com a minha vida A Maria Luciana, quer dar copo de barriga Ela vem por cima, que maravilha Vai jogando safadinha nos meus irmãos Tem uma cara de compaixão, quer poder me lembrar Seu olhar é um caminho sem salida O seu corpo é um banho sem salida Eu só entro Tem uma cara de um pai, quer poder me lembrar Seu olhar é um banho sem salida O seu corpo é um banho sem salida O seu entra Chamaram a atenção Chamando o senhor que quer fazer É outra série Bonabilidade Manitabilidade Localizada na Armando Mendes Fin 500 10 11 12 12 15 21 17